Oi gente, eu sou a Jota, galera, vamos falar sobre muitas coisas aqui no Free Fire, galera, hoje tem muita novidade mesmo Vamos começar falando aí sobre o cubo mágico, galera, temos novidades sobre como pegar ele Temos 150 reais em diamantes que você pode comprar tudo de graça, sem gastar nada do seu bolso E também o novo pet do Free Fire, galera, então vamos deixando aquele grandíssimo like, se inscreve no canal Ativa o sininho e vamos nessa, né galera, bora lá que tá muito top hoje E ok, temos aqui no Free Fire, vocês já estão ligadinhos e vamos conferir tudo isso aí, né galera Vamos começar por onde? Deixa eu ver aqui onde é que a gente começa Ah, vamos fazer um desafio hoje, vamos começar? Novo desafio pra vocês aqui hoje, vamos nessa Primeiro de tudo, deixa eu, eu vou fazer um desafio aqui, o mesmo desafio de sempre que eu gosto de fazer, né, vocês estão ligados Eu vou atirar com uma arma e vocês vão ter que acertar com qual arma que eu atirei, véi Pra ver se vocês estão bão nos ouvidos aí, estão ligadinhos, beleza? E é o seguinte, ó, eu tô querendo mudar esse desafio, eu tô querendo mudar Então quem tiver aí algum desafio da hora que eu posso fazer aqui nos vídeos sempre Comenta pra mim que eu quero lançar outros desafios, galera Quero lançar mais, mais e mais, tá ligado? Pra ficar mais divertidos aí pra vocês, beleza? Bom, vou trocar aqui pra minha carinha feiosa aqui agora E vocês vão acompanhar aqui agora pra ver com qual arma que eu vou atirar, beleza? Deixa eu escolher uma aqui Hum, eu acho que com essa aqui, ó Vocês vão ficar um pouco confuso, eu acho Mas vamos ver, né? Vamos ver, eu também quero ouvir Então deixa eu colocar o meu fone Beleza? Ai, opa, tá aqui E vamos lá, galera, é um, é dois, é três e Eita! Mano, eu realmente não sei se vocês sabem que arma que foi essa que eu atirei Será que alguém vai saber? Eu acho difícil vocês saberem, hein, galera? Eu acho muito difícil vocês acertarem, mano Mas, bom, ó, é o seguinte Deixa o likezão, eu espero que sim Vamos nessa, daqui a pouco eu falo a resposta desse desafio, beleza? Vamos começar, galera, por uma parte bem legal Que é, o quê? Eu ia falar com o mágico, mas vamos começar por outro aqui Eu quero falar sobre o novo patch Que vai estar chegando no FreeFast em breve, tá? O novo patch, inclusive, vai estar bem legal esse patch Vai estar bem bacana E eu espero que vocês possam já estar deixando aquele like Pra se, é, pra dar uma ajuda aqui, né, galera? Dá uma ajuda aí E vamos tentar deixar o quê? Mil likes nesse vídeo? Vamos tentar chegar a mil likes Eu acho difícil, mas vocês têm ajudado bastante Isso tem sido incrível Conto com vocês E vamos lá, galera Temos informações sobre o novo patch do Free Fire, galera E quem postou mais sobre isso Foi o pessoal lá do Free Fire Club Então tá aqui, ó O Free Fire Club Esse é o novo patch Ó, quem quiser, inclusive, acessa o Free Fire Club aí, tá? Esse poderia ser o novo patch, tá? Chama ETzinho E vamos ver o que eles falam aqui, ó Mais novidades sobre a próxima atualização do Free Fire Em abril estão sendo reveladas pela Garena E olha só Novo patch, o ETzinho E a sua habilidade é capaz de reduzir danos Durante as partidas do jogo Porém, em determinadas ações, tá? Não vai ser em tudo, beleza? O ETzinho poderá ser testado pela primeira vez no servidor avançado Ó, é o seguinte... Ah, é verdade Isso é dia primeiro, tá, galera? Eu vou estar trazendo, inclusive, aqui novidades pra vocês É... Fiquem acompanhando aqui o nosso querido canal Talvez tenha uma livezinha nesse dia primeiro Essa semana ainda aqui Tá? Eu acho que é quarta-feira É... Segunda É... Terça Quarta Eu acho que é quarta-feira mesmo Galera, quarta-feira ou é quinta Que vamos ter aí essa livezona Do nosso querido ETzinho, né? Do nosso querido Free Fire avançado, beleza? E, ó Fará com que os personagens recebam menos dano durante as partidas E, porém, somente quando os usuários estiverem interagindo com itens de ocupação Ah, então quando a gente estiver usando um Cocomelo Ou até mesmo, é... Usando o kit de vida Os danos que a gente receber vão ser bem menores Tá Resumindo Não sei se é um personagem tão legal assim, né, galera? Bom Não sei... Um personagem não, é um pet Tão importante, né? Eu acho que um dos menores pets que tem aqui no Free Fire até agora É o Dom Pisante E o Falcão Eu acho que são os melhores, né, galera? Comentem vocês o que vocês acham, certo? E vamos continuar a ver o que que tá acontecendo aqui Tá? É... O ITzinho deverá chegar no Free Fire Durante o mês de abril Juntamente com a nova personagem extrema Que também será testada pela primeira vez no servidor avançado Beleza? Top demais Achei legal isso pra caramba Tô mega ansioso aí pra mostrar e trazer, inclusive, mais novidades Com vocês aqui Sobre esse novo pet E tudo mais, né? Sobre o servidor avançado Vou cobrir o servidor avançado aqui no canal também E lá no canal do AJ+, tá? O link tá na descrição pra quem quiser acompanhar Vai lá e não perde nada, meus parça Tá bom? Só pra avisar vocês Acho importantíssimo, né, meu? Importantíssimo E, ó, começou os eventos de login Eu não falei isso aqui pra vocês Desculpa aí, galera Começou os eventos de login Eu já vou coletar, inclusive, aqui o meu coelhão O meu coelho Escolha o seu coelho Coelho cósmico E um ticket de diamante Beleza Coletado Um ticket não, né? Cinco tickets Olha lá Que brabíssimo, né? Cinco tickets, mano Louco isso, né, galera? Muito da hora Curti demais Espero que vocês tenham curtido também Certo? Recarga da mochila angelical Temos aqui a bússola Vamos ver o que mais temos aqui A ponte já Vamos ver o que a bússola tá fazendo aqui Eu acho que não é grande coisa, não, né? Mas, enfim, vamos ver E temos um giro gratis Não tem giro gratis Então eu não quero Não quero, não quero, não quero É isso mesmo Bom, galera Uma coisa bem legal que eu quero falar pra vocês agora É sobre os 150 reais em diamantes Que você pode pegar, galera Tá bem fácil mesmo Inclusive estão com bônus Olha só que legal Pra quem não tá ligado No nosso Free Fire Temos aqui Vários preços De diamante, tá, galera? E esses preços de diamante, obviamente Eles estão aí De uma forma Bem simples mesmo, pessoal É o seguinte Você vai lá, compra E recebe os diamantes Porém Pra você Gastar esse dinheiro Você precisa ter dinheiro de verdade Dinheiro que você Precisa trabalhar Precisa fazer alguma coisa assim Pra poder Receber esse dinheiro Porém Eu vou dar uma dica aqui Bem legal Durante esse vídeo agora Aqui nesse exato momento Que é pra vocês Pegar e ganhar 150 reais Aí E aí vocês podem Gastar esses 150 reais Da forma que você quiser, galera Seja no Free Fire Seja em outro jogo Seja comprando Alguma coisa que você quer Tá ligado? E bom Temos um aplicativo Que inclusive é parceiro Aqui do canal Que é o Kawaii, né galera? O Kawaii Vou até abrir o aplicativo Aqui pra mostrar pra vocês Tá abrindo Ó Top Ó Estamos inclusive verificados Inclusive ó Vai no Kawaii E me segue lá, mano Tá bom? Me segue aí Acompanha que tem várias E várias postagens aqui Sobre o Free Fire E dicas inclusive Bem legais pra vocês E o Kawaii Tá com uma promoção Muito top Galera Ó 150 reais Na Páscoa Então se você convidar 5 amigos Para o Kawaii Com o seu link aqui Você vem aqui ó No mesmo lugar que eu vim Clica em convidar E depois ó Convide amigos agora Você copia o link aqui E manda pro seu amigo Manda pra 5 amigos Se eles baixarem E entrarem todos os dias Aí no Kawaii Você vai ganhar Até 150 reais Com essas 5 pessoas Fechou? Então eu tô recomendando Inclusive demais Que vocês façam isso Pra vocês poderem Estar ganhando aí Galera Bastante Ó 150 conto Mano Ou Você vai conseguir pegar Mano Pegar muito 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 Dinheiro E depois você pode ir E gastar No Free Fire Vamos ver quanto que dá 150 reais no Free Fire Mano E tipo Isso aqui é uma coisa Muito fácil de você fazer Você não precisa trabalhar Não precisa ficar horas fazendo isso É só mandar o link pro seu amigo E já ajudou Inclusive você vai me ajudar Ó Eu tenho até 6 reais agora aqui ó Direto a gente pega aqui ó Com alguma coisa Ou menos 20 reais Eu já saquei várias vezes Então recomendação top pra vocês Faz isso aí Inclusive baixa E me segue lá Tá Me segue Arroba O canal do AJ No Kawaii Beleza E vamos ver o que que temos aqui ó Quanto que dá 150 reais No Free Fire Galera Isso aqui ó Dá 130 e pouquinhos Mais É 13 E mais isso aqui Então dá no caso 2.003 Quase 4.000 diamantes Eu acho que é isso Mais ou menos Quase Quase 4.000 diamantes Se a gente gastar 150 reais Mano isso é muita coisa Inclusive com o bônus Se a gente pegar os bônus aqui ó Vai dar Vai dar 5.000 Vai dar 5.000 diamantes Eu acho mano É isso mesmo Eu acho que com o bônus Dá 5.000 diamantes Né galera Se vocês aproveitarem tudo isso aqui Agora né E aí obviamente Eu peguei 60% Você pode ter pegado um pouquinho mais Talvez isso ajude mais aí Pra vocês né Bom Deixa eu falar agora pra vocês Sobre o Cubo Mágico galera Temos uma alteração Na loja do Cubo Mágico E também vou falar Sobre o Cubo Mágico de graça Mas calma aí Que eu quero te falar A resposta Do nosso querido Desafio de hoje Galera Sim Hoje Foi um desafio Um tanto quanto engraçado Porque eu usei uma arma Bem diferente Eu usei a arma Não era de plasma Não era AAN Era a arma Deixa eu ver onde ela tá mano Porque eu nem ouço onde ela fica Vamos ver Tá aqui Pera aí Plasma não Cadê Submetralhadora Talvez era uma sub Era isso mesmo Uma G615 Mano Essa daqui bem loucona mesmo Galera Olha lá Muito louco Eu vou até ativar essa skin Que eu não sabia que eu tinha né Foi com essa aqui Será que você acertou? Você acertou mano Três anos de sorte pra você E um coraçãozinho No comentário Galera Então vamos ver Se você acertou hein Galera É isso aí Vou ficar de olho nos comentários E agora Pra continuar E finalizar esse vídeo Eu queria falar pra vocês Que temos sim Notícias sobre o Cubo Mágico Vai haver uma grandissíssima Alteração Nos próximos dias Aqui na atualização de abril Na loja do Cubo Vai chegar novas skins E muitas novidades Né galera Então eu tô mega ansioso Pra ver O que que vamos ter De skin nova Aqui pra gente Na loja do Cubo Até porque eu já tenho Dois aqui na minha conta E também vamos torcer Para que o Free Fire Acabe trazendo pra gente Uma coisa muito bacana Que é nada mais Nada menos Do que o Cubo Mágico De graça na Páscoa O que é bem possível De acontecer Tendo em vista que No ano passado Já aconteceu Fechou? Então vamos torcer Muito aí Cruzar os dedinhos Pra que a gente consiga pegar Beleza galera? É isso aí Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis galera Tamo junto Tchau Tchau